Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Pereira e trabalho com artes em biscuit. E hoje eu vim trazer aqui uma dica bem legal pra vocês. Vou fazer essa pecinha aqui, esse cachorrinho, ele tá bem triste. E vou fazer as lágrimas dele com a cola de silicone, essa que nós utilizamos. E a colagem do pescoço na cabecinha eu coloquei com a instantânea número 2. E pra fazer a colagem do biscuit no biscuit, o bracinho, eu usei a cola branca PVA Extra. Então, acompanha o vídeo que tá muito legal. Então, com a massinha para biscuit, eu vou aqui sovar bem a massa. Vou fazer aqui um rolinho. Vocês fazem aí na cor que você desejar. E essa que eu tô fazendo é um marrom com pele, um tom claro. Para a parte dos pés, eu vou tingir aqui um pedacinho dessa massa com preto, a tinta preta. Dá um tom mais escuro. Então, eu faço aqui um rolinho, ó. Vou fazer a parte do pé. E faço as marcações com a esteca de faca. Aqui eu vou dobrar essa parte. E corto na lateral, onde vai ser o encaixe do corpo. Fica assim. A outra eu vou fazer a mesma forma. Faço o movimento vai e vem. Puxo um pedacinho pra frente. Dobro. E vou cortar na lateral. Aqui eu gosto sempre de juntar aqui as partes pra tirar a emenda. Vou pegar aqui o rolinho de massa. Da mesma cor que eu fiz as patas, eu vou fazer aqui o rabinho dele. Só colocar aqui atrás e pronto. Para as patas da frente, eu faço a mesma coisa que eu fiz, a mesma forma. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui logo dos dois lados, porque já dá pra fazer as duas patas. Então, aqui eu vou cortar ao meio. Faço aquele mesmo processo que eu fiz nas partes de trás. Faço a marcação dos dedinhos. Então, sempre vocês observem para ficar com a mesma espessura. Cada perna. Pra não ficar diferente. Aqui eu corto na parte de trás. Aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de cola Tecbond, cola branca. Porque como ela já tá um pouquinho seca, ela vai grudar com mais facilidade. Aí aqui eu vou só colar. Agora com a agulha, eu vou alisar pra tirar a emenda. Olha como fica. Aqui eu vou fazer o furo do pescoço. Onde eu vou colocar aqui o palito pra colocar a cabeça. Então, eu vou... Vou colocar um lacinho também no pescoço. Então, ela vai estar de coleira. Coleira rosa. E eu vou estar colocando ao redor. Pra depois colocar a cabeça. Então, pra fazer a cabecinha, eu vou pegar a mesma massinha que eu fiz o corpo. Aqui eu vou medir. Vou colocar mais um pouco. Que eu tô achando que tá pequena. Solvo bem a massa. Você tem que salvar bem a massa. Pra não ficar com nenhuma rachadura. E não ficar com nenhuma rachadura. Faça uma bolinha. Aqui com o dedo umidinho, eu vou fazer esse movimento vai e vem. Fica dessa forma. E aqui na parte de baixo, eu vou fazer essa cavidade. E vou puxando a bochechinha pra parte da frente. Aqui eu vou afundar mais um pouco. E aqui eu vou formando as bochechas. De cada lado. Aqui eu vou só fazendo mais de marcações. Com um pedacinho de massinha pele. Um tom mais clara. Eu vou colocar aqui bem no meio. Onde eu fiz aquela cavidade. E aqui eu vou fazer a marcação da boquinha. Só um furinho com a ponta da agulha. Que eu fiz. Aqui eu vou fazer a marcação dos olhos. E os olhinhos, gente. Eu vou colocar olhinhos adesivos. Que eu tenho aqui. Fica bem mais fácil pra vocês estarem fazendo aí. Do que pintando. Se você fosse pintar, você teria que esperar secar a pintura. Pra poder fazer o... Essa parte que nós vamos fazer do olhinho virado por cima. Então, cada etapa, você teria que esperar a secagem de cada cor de tinta. Então, aqui eu tô colocando os olhinhos. Um. Agora eu vou colocar o outro. Tá bem complicado aqui. Eu vou colocar com a pontinha da faca. Que fica bem mais fácil. Como ele é pequeno... Eu vou alisando. Pra fixar bem. Agora eu com um pedacinho de massinha preta. Vou fazer uma bolinha pequena. Faço aqui a marcação do focinho. E coloco a massinha preta bem em cima. Olha, gente. Como tá ficando lindo. Agora sim, nós vamos fazer o caimento dos olhos. Eu vou puxar essa massinha aqui. Pra baixo. Pra dar esse caimento em cima dos olhinhos. Olha. Tão tristinho que ele ficou. Aqui eu vou fazer uma cobrinha. Vou partir no meio as duas partes. E vou colocar aqui na parte de baixo. Do olhinho. Vou alisando pra tirar a emenda. E agora com a parte escura. A mesma massinha que eu fiz as patas. Que eu fiz as patas. Eu vou fazer as orelhas. Então aqui eu achato duas... Duas pedacinhas de massa. Faço... Tipo uma gotinha. Vou achatar. Aqui eu vi uma que ficou maior do que a outra. Como vocês observaram. Eu estou fazendo sem nenhuma medida de massa certa. Não estou medindo massa pra fazer aqui. Vocês podem fazer aí no olhômetro mesmo. Bom, eu vou colocar aqui. Olha como ficou. Agora com a cola de silicone. Eu vou usar ela pra fazer as lágrimas nos olhos. Eu vou colocar primeiro aqui o corpinho. Pra não ter... Risco de... Sujar depois. Então eu vou colocar logo aqui. A cabeça. Vou pegar aqui cola branca. E a cola Tec Bond. Eu vou fazer uso das duas. É... No caso aqui eu vou só usar a cola instantânea. Pra colar aqui o palito. Eu vou fixar o palito no corpo. E na cabeça. Pra não correr o risco de soltar. Se caso... Então... A cola instantânea. Pra... Porque ela vai fixar bem. E não vai correr o risco de soltar com facilidade. A cola branca eu vou usar pra colar o lacinho. Que eu vou colocar... É de lado. Então aqui eu vou colocar... Gente, porque ela é um grosso. Largo. Então não vai ficar... Pode derramar bastante. Então eu pego com a pontinha do... Pontinha do... Fazendo aqui. Não dá pra vocês verem. Ó, gente. Tá muito fofinho. Eu vou colocar na parte de dentro. Pra... Preencher os olhos. Se tivesse... Com os olhos cheios de lágrima mesmo. Na foto dá pra vocês observarem melhor. Ó. Ó. Vou colocar aqui do lado. Olha como ficou, gente. Simples e ficou muito fofinho. Vou colocar aqui do lado. E aí E aí E aí E aí